E após a visita à tribo Yanomami, em Roraima, Lula exonerou 10 coordenadores de saúde indígena da região. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns profissionais da Força Nacional do SUS já estão no local para prestar assistência sanitária focada especialmente na readequação alimentar. Os indígenas desta etnia vivem entre os estados do Amazonas e Roraima. O garimpo ilegal de ouro na região é a principal causa da crise de saúde que afeta a tribo Yanomami. Após visita do presidente Lula e de sua equipe ao local no último sábado, o governo decretou o estado de emergência em saúde em virtude da desnutrição dos índios. A missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI, vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. O Ministério da Saúde anunciou no domingo que a Força Nacional do SUS abriu inscrições para voluntários profissionais da área que desejam apoiar os serviços de assistência em território Yanomami. O chefe do Executivo prometeu acelerar o recrutamento de médicos para os distritos indígenas e finalizar o garimpo ilegal de ouro no local. Vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tenha autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Junto ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, o líder Yanomami Davi destaca as urgências da região. Aqui não tem nenhum médico para trabalhar aqui. E segundo, eu preciso se acordecer à escola. A escola vai trazer pensamento. O governo atual atribuiu a situação dos indígenas à gestão de Jair Bolsonaro. Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, publicou no Twitter que o plano de assistência indígena foi executado e que não houve omissão. Já o ex-presidente rebateu a fala de Lula de que teria abandonado a população Yanomami. informou que atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais foram notificados pelo Ministério da Saúde, especialmente no período da pandemia. A Comissão Especial de Bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se pronunciou por meio de nota. O texto expressa indignação e tristeza diante da situação de fome e desnutrição nas aldeias Yanomamis.